Você de lá, do sertão, lá do cerrado Lá do interior do mato, da caatinga do roçado Você de lá, eu quase não tenho amigos Eu quase que não consigo ficar na cidade sem me ver contrariar Por ser ele lá, lá na seta, por isso mesmo Não gosto de cama mole, não sei comer sem torresmo Eu quase não falo, eu quase não sei de nada Sou como rei desgarrada, nessa multidão boiada caminhando E aí, e aí, e aí, oh E aí, e aí, e aí, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Eu quase não saio Eu quase não sei de nada Sou como rei desgarrada Nessa multidão boiada, caminhada Você é de lá, lá na seta Por isso mesmo Não gosto de cama mole Não sei como é sem torresmo Eu quase não saio Eu quase não tenho amigos Eu quase que não consigo Ficar na cidade sem viver com outro aliá Oh, 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 oh Yeah, 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 oh Yeah, 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 oh Eu adorei-o